Deventura, vamos ver. Ah, o que é que tem? Se fazendo assim? Imbécil. Ah, você fez... Ué, o que é isso aqui? Você fez tatuagem? Duas tatuagens? Três tatuagens? Eita porra! Você desenhou o Simba? Esse aqui é o Dumbo? Porra, é essa? E essa cobra aqui? Fez três tatuagens? E quem... Aquela cobra ali é a tua mãe, né? A cobra é a tua mãe, aí o elefante é o Dumbo e o outro é o Simba. É isso? É? E aí, mano, o Pemba? Onde é que você tá, velho? É a Petrova. E aí, sabe? Tudo bem, mano? Bom dia, velho. Ficaram nice as tatuagens hoje. O do Simba ficou, mano. Da hora. Turco. Olha o Dwight, mano. Dwight, tão brabo, velho. Sobre a tua playlist que tá tocando aí. Deixa acabar a partida, você me lembra, mano? Quando acabar a partida, pode ser? Que isso, velho? Sustinho. Toma. Xiii, nossa senhora, velho. O cara tomou o chat. O cara começou o jogo, já como o chat. Fala aí comigo. Começou o jogo, já tomando aquele apavoro, né, mano? O que? O que? O que? O que, mano? O que, mano? O que, mano? O que? Ai, que bonito. Que bonitinho, velho. O Fred é muito fofinho, chat. Isso aqui dá vontade de levar pra casa, mano. Vem, Fred. 5 G, vamos. Ah, mano. Roubaram minhas chacers, velho. Ai, eu sabia, velho. Meu Deus. Se tiver bomboso, eu fodeu. Eu vou lá pra aquele loop lá, velho. Ai, meu Deus. Eu não vou nem olhar pra trás, velho. Se eu olhar, eu vou cair, mano. 4 paletes contando. Eu vou dropar tudo, velho. A galera tá fazendo gerador, mano. Não tem problema eu dropar, não. Basement. Eu vou pegar um magic kit aqui, velho. Só é ruim dropar quando a galera não faz gen. É foda, velho. Oh, caixa do demônio. Oh, caixa do demônio. Vai, maninho. Cheguei, velho. Cura aí alguém. Muito obrigado. Você é muito gente boa, velho. Você é mais legal do que as de Ventura, velho. Ser tóxico gera entretenimento, né, bro? Não, velho. Eu só tô me divertindo, mano. Se isso é toxicidade pra você, aí não é problema meu, tá ligado? Tô só me divertindo, velho. Meu entretenimento é por conta de quem eu sou, velho. E do que eu faço, tá ligado? Inclusive, até você tá no meu entretenimento aqui, velho. Então, tá gerando realmente entretenimento, velho. Se foi a minha toxicidade que te trouxe aqui, tá gerando. Não tem como negar, não, velho. Deixa eu ver se tem totem por aqui, velho. Não tem, mano. Eu vou botar essa caixinha num gen. Tá. O cara tem kindred, né, mano? Tem. O cara tem kindred, velho. Ele chutou, esse gente chutou. Pera aí, irmão. Pera aí que eu já tô salvo. Caralho, o Pop tá branco. Ficou nessa atualização? O Pop ficou branco, chat? É? O Pop tá branco, mano. Ficou bonito. Gostei. Demo três dias sem comer depois de ser jantada. Ah, velho. Tipo... Oh, o cara vem falar do meu trabalho, do meu trampo, mano. Aí, foda, velho. Aí, eu que tô sendo tóxico, mano? Aí, aí é onda, né, velho. O cara, sei lá de onde ele sai, vem falar do meu trampo, vem falar do meu serviço, do meu ganha-pão, velho. Se eu sou tóxico, ele é sem noção, tá ligado? Aí, é foda, velho. Aí, tem que tomar, mesmo. Né? Aí, tem que tomar pra prender, velho. Ô, vem aqui, meu anjo. Deixa eu te curar. Eu te curo. Chega aí. Cadê? Caralho. Sabia nem onde tava, velho. Aí, aí, aí. Fodeu, 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 fodeu. Agora eu caio, velho. Cai não, mano. Cai não, mano. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Chat, ele vai cair no fake window. Cês querem apostar? Eu muito sabia que ele ia cair, velho. Eu vou pular pra dentro, mano. Mas é claro que eu vou dropar essa... Que eu vou coisar essa pallet aí, né? Ô, Fred. Ele vai cair no fake pallet, mano. Ó. Ai! Ele quebrou, ele quebrou. Ele quebrou o pallet, olha. Eu não sabia que ele tinha quebrado. Ai, eu tenho deliverance, velho. Vou pular, vou pular, vou pular. Pula, 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 pula. Opa. Será que terminaram aquele gen? Ou não? Vou lá ver. Ele tá comigo? Caralho, ele tá aqui dentro. Muito obrigado, super. Obrigado pelo follow. Tamo junto, né? Não terminaram? E ele... Não, terminaram sim, velho. Falta um só. Chega aí. Cadê? Eu tô com ela ali. Eu girei o mapa todo e não achei um gen, velho. Achei, achei. Não ligou do câncer. Tipo, eu real não me importo, tá ligado? Eu chat com a opinião, tipo, ah... Da teabags, que a lanterna é ser tóxicos, caralho. Ah, mano... Quer falar, fala. Whatever pra mim, velho. Cada um tem a sua opinião aí, tá ligado? Cada um com o seu psicológico. Agora, vir falar do meu trabalho aí é foda, né, velho? Vim diminuir meu trampo é foda, velho. Aí vai tomar, vai sair com a quente ou tá fervendo, tá ligado? Cura aqui, cura aqui, cura aqui. Cura eu, cura eu, cura eu, cura eu. Abre! 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 Caralho, é um dead heart. Muito obrigado, hein, Tony. Valeu pelo follow, mano. Vale a pena sim. Tem skin da Kate, tá maluco? Eu lembro, Raidora. Eu lembro. Meu Deus, Claudete. Ela tá com medo no edge, mano? Não, ele não tem no edge. Ele já bateu, velho. Ô, Anthony, não lembro, mano. Me ajuda a lembrar aí, velho. Oi, Jobs. Tudo bem? Ai, meu Deus. Uia, velho. Saiu não? Ah, saiu, velho. Caralho. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.